Beleza! Agora que a gente já pilhou, a gente pode ocupar aqui. Por enquanto, pode ser um shaman dos goblins. Poção da Temeridade. Aqueles que beberem em DX Trato podem ser tolos, mas são tolos corajosos. Isso sim, a habilidade é Poção da Temeridade. Por Sigmar? Como é que você tem o nick de Rei Elfo e grita por Sigmar? Tá tudo errado! Eu preciso liberar esse daqui, o Garrick Garra Aranha. Esse aqui é muito bom, ele que vai comandar meu exército. Fora que ele vai dar buff pra todas as unidades de aranha do exército, então fica muito bom. Essa energia vai ficar muito boa com as unidades que a gente já tem ali. Bom, aqui, Grom, a gente tem o caso do cidadão que foi esconder ali, ó. O Belenar, o sábio, atual Rei Fênix, com uma caralhada de Mestre Padachim. Pode diminuir essa aqui. A gente não tem muita vida, no real, né? Será que ele vem pra cima de mim? Se ele vem pra cima de mim é top, porque... A gente limpa o exército dele. Eu queria atacar ele agora, na real, velho. E eu alcanço. Já que ele tá em marcha. E aí eu acho que eu até alcanço... Não, não vai ter movimento. Achei que eu alcançaria pegar essa traline aqui. Aqui não tem nenhum exército aqui embaixo, pelo que eu tô vendo. Vamos atropelar o Belenar, vai. Ou atual Rei Fênix. Máquina, controle isso aí. Tá rolando. Você... Dá pra passar os dois? Não da, né? Passa pra cá. Assim, provavelmente o Grom vai resolver essa treta sozinho. Eu vou incentivar, na verdade, o reforço também a fazer a treta sozinha. Enquanto o Grom vai usar a espada de Kayne lá em todo mundo. O exército de um homem só O Gron com a espada de Kane Não, o rei atual é o Belenar Nessa época Porque o tempo é meio doido Mas seria o Belenar Que é o que a gente está enfrentando agora Atira aí, mano Só tem 65% de resistência de projétil Pode tirar Vem que o Mordelf está sedento Ih, olha ele se aglomerando Olha lá, a máquina fazendo a play Uau, ele tem a espada de Kane Vamos todos nos aglomerar em cima dele Vem, vem, vem Vem, vem, se aglomera aqui mais gente Vem, vem É proibido se aglomerar Estamos em pandemia, caralho Ah, a espada de Kane foi embora, mano Não assim Só púrpura Não, não é proibido se aglomerar em cima dele Vai todos meus ventos aí Mas acho que vai dar um dano bacana E agora que a gente encostou aqui nos caras Ídolo renegado Cheguei 50 segundos com a espada de Kane 50 segundos com a espada de Kane E agora que a gente está chegando A gente está chegando para dar uma força na linha de frente Vou jogar um debuff ali para ajudar o Gron Não que ele precise né Mas É bom que atacando o Blenar a gente já pode pegar a coroa do Henry Phoenix né Eu acho Causando ela de decoração Agora eu vou matar todos os 50 segundos com a espada de Kane Agora eu vou matar todos os 50 segundos com a espada de Kane O terminado está chegando In ekspertoção Volta aqui a espada de Kane ainda não vai embora Melenar! 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 Vem cá, vou te mostrar um negocinho aqui nesse machado aqui. Vem cá ver o nome dele, por favor. Morde-elfo. Vem cá entender porquê. Porquê do nome. É você aqui, né? Melenar! Vem cá, garoto! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Troca-lo! Três steps? Será? Que aguenta? Três steps? Três steps. Foi o máximo. Galo. Rei Fênix virou história aqui, velho. Vamo lá. Pode comer, meus lobinhos. Como diria o Witch King no Senhor dos Anéis e Retorno do Rei? Feast on Feast on his flash Pronto Tava em marcha então Beleza, vamos pegar a reposição Que a gente tá precisando Agora a gente acampa aqui Pingente depenador de pomos O usuário desse pingente bizarro é protegido sobrenaturalmente Contra ataques de criaturas voadoras Sabedoria Humble é humilde Humble, humildada não existe Enfim, sabedoria humilde Vamos fingir que é isso O renomado conhecimento do mestre Mestre feitiços Mestre conhecimento Não ajudou ele na sua hora de mais necessidade Talvez ele deveria ter permanecido na torre branca Verdade Reserva de poder de 20 de magia mais 10 para o exército Reativação menos 5% para todos os feitiços Reativação menos 5% para habilidades de runa Se contar e sair para a espada de Kane Ele tá fudido Aqui pode colocar guarnição Pode tirar esse negócio aqui Eu só vou fazer torre e vireza de recrutamento O resto vai ser só renda Grão da ponte Grão da ponte Ah, ia ter que matar esse cara aqui Que serviu para a gente Na verdade, matar a facção de Carcassonne Ruína dos humanos Mate os todos que sejam recebidos de braços abertos Pelos falsos deuses que tanto veneram Concutou vitórias sobre os humanos várias vezes Beleza Vamos sair dessa cidade aqui com doença Que negócio tá se espalhando Já que não pegamos a doença, vamos sair dela Antes que a doença pegue na gente Eu realmente não sei onde estão os exércitos do Eltarion Mas a força tá meio a meio Então com certeza tem algum exército por aqui Ainda faltam dois turnos ali para a nossa construção Então, bora O rei assassino élfico é o Alifanar Mano, Ivireze Ivireze está insana Agora tem que levar alguém a retirar nó aqui Quem convidou? Safri convidou o Tyrion para brigar com a gente É, só tem um probleminha aí, né, Safri? O Tyrion tá apanhando para o Eltarion no momento Se bem que ele tem unidade ali perto do Seltuário de Cain Então ele tá bem perto da gente, velho Provavelmente quem vai brigar com o Tyrion Vai ser o nosso Senhor lá das Aranhas A crassa tá nas últimas Exército de Dalla Baguarde tá interessante Montador de Semigrifo ali É, aí esses Orcs mandaram a play, né, mano Devia ter atacado a cidade antes Depois recuado o carinha aí Ok, deu certo Semigrifo é muito legal, velho A chegada dele lá no trailer do Império é muito legal É, o Ultuan vira tipo Atlântica no fim dos tempos, né Ela afunda, se eu não tô enganado Incursor, nossas terras sustentam a todos Essas terras sustentam a mim Passou vários tempos de atitude de Saki Hachnik e Garra Aranha Os xamãs é tudo nojento Mas Hachnik é um gobo maldito de ruim E agora esse gobo maldito de ruim Vai comandar esse exército aqui Porque ele é sinistro de bom Beleza, a Promíncia da Crass é nossa Pode colocar magia Coloca um negócio pra aumentar o nosso movimento aqui E olha lá, o Eltarion atacando... Ah, eu acho que era o Eltarion É, Eliranion Tacando o Tyrion O Tyrion tá meio ocupado, velho Nem vai ver que a gente tá atacando o cidadão ali Envie última guarda para todos os Goblins Redução de manutenção em 20% para a Infantaria de Goblins Perfeito, é basicamente todas as minhas unidades Tirando o exército que eu montei de Orcas, velho E aí Andri, boa noite, beleza? Tranquilo Tranquilo Armadura do Apostador Armadura do Apostador Ranal de Deus e Ladrões Capaceiros e Jogadores Abençoe sua armadura e aqueles dispostos a se arriscarem Ok O Lord Eterno Grom pode colocar mais vida As cicatrizes desse guerreiro experiente revelam um veterano de muitas guerras Um guerreiro duro de matar e digno de respeito e temor É bom ter bastante vida aqui se você tá com a espada de Kane então Hmmmm Thor Coroalha poderia melhorar sua guarnição, hein? Mas eu vou guardar para construir Thor e Vires ali Vai ser mais útil Será que eu consigo mandar esse cara pra lá? Os Skateos pegaram o Stalin inteira Num momento os Skateos não gostam tanto da gente Mas acho que vai demorar um pouco pra desencadear uma guerra antes aqui E esse exército aqui definitivamente seria uma ajuda boa Eu posso deixar esse Orque Selvagem cuidando aqui. Próximo turno nosso exército já vai estar full e a gente pode ir seguindo aqui em direção a Lothurn. Na verdade, depois que a gente pegar esse aqui, como eu falei, ainda não tem como eles passarem daqui sem atacar essa cidade aqui. Então é só fortificar ali e ficar de boa. Mas acho que o Hakenrique segura bem a Bronco aqui de cima. Espero que a gente ganhe uma Aranha Aracnarok de Lava quando passar o negócio aí. Colocar um Idulanha negado pra ele também não seria uma má ideia, mas o exército dele vai ser focado mais em Aracnarok. E assim que der, depois que eu montar o exército de Orque Selvagem pra nos defender ali atrás se precisar, eu vou montar um exército de Goblins da noite pra chamar aquele Squig de Regimento Enomado ali, que eu liberei. Vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Sobre um Idulanha não é só um exército de Maravilha. E assim que eu quero uma doceira social. Onde está sim, então eu vou me mostrar um exército de Maravilha. Então, eu vou te ajudar aqui, eu vou te ajudar. E dar uma doceira? Você vai te ajudar a Spa e te ajudar. Eu vou te ajudar. O Krasa vai tentar voltar para o Santuário de Caine, a última cidade que eles têm. Não conseguiu recrutar o que queria, né, Helena? Triste. Ah, tem um portão da Fênix ainda ali embaixo. Interessante. Vou gostar de pegar esse portão. Deixe meus amigos orcs em paz, está lá a Backland. Aí, tomou um pau. Ih, meus orcs aqui tomam um pau. Putz. É o Senhor Lendário que está lá na Backland. Toma cuidado aí, orcs. Esse bagulho está ficando feio para o nosso lado, velho. Já era o que? Vamos ver... Tá só. Mas ele só apareceu ali, ameaçou e foi embora Os orcs heróis sub de level aqui, pode colocar Treinamento na verdade Dois orcs dando treinamento vai ser top aí para subir a XP Seguimos indo em direção ao Vortex com vocês Vocês vão tomar um turno de atrição aí, porque o mar infelizmente atrapalha um pouquinho a situação O que o Noctilus quer aqui, velho? Mexeu o saco Big as an orc! Opa! Boa tarde, tudo bem? Posso te ajudar? Todo mundo do nada vem aqui com o exército Quatro dragões, um monte de mestre de espadachim de roia... ok, vamos lá! Já bati um exército desse, mas tudo bem! Ficaremos com cuidado nesses dragões aí, porque a situação é até dramática Enquanto a gente atrapalha o seu plano aqui, Grom vai correr loucamente lá, no estilo Leroy Jackins E aí Grom, seja infeliz! Swingin' Elfbiter! Tem que acabar com os inimigos! Vamos! Eu não vou parar você! Fazer um inimigo! Vou te sentir um cão de fã! é isso. Eu não vou parar você! Vamos correr aqui, vem para cá... Pode me enganar esse dragão que vocês estão com um projeto anti-grande. Vamos correr, Leroy! Eu... É hora de correr! Vamos correr, Zabby! Galatirig! Vai matar eles! Pega-se! Apenas o Grom! A CIDADE NO BRASIL Não caiu É esse herói que eu não quero que ninguém ganhe experiência não Matei dois dragões e fugi um Explode Mago do Metal ali, vai lá Grum Deixa fugir não Com a espada de Kinez demais Encosta em tudo e morre A thumbnail do Grum já decide qual que vai ser Vai ser bem aquela cena do trailer que vem só a pança dele Vai ser essa thumbnail Vou pegar a foto do trailer lá Dar um print da pança E essa vai ser a thumbnail dos vídeos do Grum Melhor impossível Que a pessoa já olha assim e fala Caralho que pança Aí você vê lá Grum o pança Pronto Processo Ali só tem um Ali também Então já foi Vamos pegar a posição Vamos pegar a reposição Armadura mais 20 Armadura é bom que tem 2 danos Pode deixar Essa bandeira aqui tem alguma bandeira melhor Flamula Lichetana pra bufar os Goblins Renda de corrente de sacas aumentada Abaixo capitão após batalha é bom Abaixo capitão após batalha é bom Continuamos aí roubando dinheiro pra Pegar os Obstitos que faltam Pode colocar mais vida Aqui Guarnição Melhor ainda Gasta em Torre Vireze Depois a gente constrói aqui Mágica fechada Esses espelhos são enviados Não estou vendo Estão montando um exército ali Mas por enquanto está pequeno Presença militar está de 1 Portão aqui está com 18 de Guarnição Então ele deve estar pelo menos level 3 ou 4 Legal que a minha relação com a Velour Ele está em 0 Vai pular para menos 154 No próximo turno Vai pular não no próximo turno Mas perto Preconceito de soberano Menos 90 Aversão Menos 60 O Grun tem Menos 80 Com os Elfos Nobres Todos eles É normal todos eles odiar eles Eu poderia ir em marcha Mas acho que Esse exército poderia recuar e me atacar Se bem que ele só alcança até aqui Então Vem até aqui Eu vou desligar Apesar de fechar Eu não vou desligar cidades gerando dinheiro lá em cima, lá em cima, aqui na esquerda, para conseguir montar mais exército, porque só aqui no vorto que a gente vai ganhar dinheiro, que é a região adequada para o Grom. Confederação de Avelorn com o Tyrion, agora a gente pode receber ataque de Avelorn sem ser de Avelorn, já que ele confederou. E olha lá, olha lá quem vem, encheu o saco, mas ele está em guerra com os Elta Florestas, então acho que ele vai para lá. A clareira do rei está com o Idriof, está lá, tem alguém atacando aqui, velho, a Floresta dos Elfos, não sei se são outros Elfos tentando pegar a região, mas eu estou aqui abrindo os Trades para lançar a batalha já, aproveitar que está na passagem de turno. A Helena foi de barquinha para tentar fugir da gente. Será o suficiente, Helena? O Santuário de Kainé é bom que o Marco dá aquele negócio de, acho que é 15% de spoilers pós-batalha, a gente já ganha spoilers pra caramba. Boa, Orc, isso aí, mano, chutou o exército principal de Talabéicland, agora é só contra-atacar, velho. Sei lá, com esses Orcs aí, mano, uma mão na roda. Eles estão segurando essas facções do Império há tanto tempo pra mim, velho, que eu não preciso nem me preocupar em ser atacado lá atrás, muito brabo. Isso aqui pode acelerar. O cara não quis correr. Então tá, né? Essa bandeira de essência física, coloca pra um Goblin, Jarno que já tem armadura alta. Outra vez! Homem-lhe-se. Uma guerra. Rapazes e robs. Tória e Vireza pegou a cidade ali. Eu não alcanço a Tória de Kainé agora, mas o que eu posso fazer é tentar emboscar aqui No caminho Porque aí mesmo que eu não alcance lá agora A Tori e o Vireza vai se sentir confortável de passar aqui Pra pegar a nossa cidade Só que ele não vai alcançar ainda Porque é bem longe E a gente pega eles em marcha ou no alcance normal Conceito de estratégia Tá, continua vindo pra cá Tá chegando o Zork boladíssimo aí Pode dar uma força Aqui Tannis tá conseguindo Sua muralha aí Definitivamente Aqui já tá de boa A Zoré que você ainda não tem Altdorf Falta muralha aqui Quero ver quanto que eu vou ganhar dinheiro Spoilando e ocupando o Lothurn ali A gente ainda tem 12 turnos com o nosso exército secundário Pra dar uma força Esse bônus aqui por enquanto ele tá muito bom Então eu vou continuar com ele O Belacor me adora Quer dizer Ele tem um preconceito com a minha soberana Mas ele tá gostando de mim por enquanto Fazer amizade com os outros orcos aqui né No final vai ser a maré verde contra o Carlos Provavelmente Quanto mais a gente tiver de amizade aí Melhor Apareceu um exército do Tyrion aqui O Eliranion ali Não quis fazer nada E o Iktgarra tá ali desfilando na sua rodinha Desistiu de atacar os Elves Falando em robô Queria ter aquele que sai aspirando a casa Foda-se Deve ser muito monstro É foda que a sua casa tem que ser plana né Aqui tem escada Já não podia usar ele por exemplo Primeira escada que quebra o robô Nos aspirador Onde que a Helena está indo O Wag foi um sucesso Não foi o meu não hein Deve ter sido do Gringor lá Do Urzeg Eu lembro que tinha Não sei se foi nessa campanha Os lagares que lançaram o Wag nos anões Então é bom saber que os orcos Estão conseguindo se dar bem lá Dou uma grana pro vassalo Pra ele se fortificar Rapaz Eu tenho certeza que ele tem mais dinheiro que eu E ele não é meu vassalo não É aliado de defesa Esqueceu que a máquina tem Trapaço de economia O cara tem até Marimburgo Pra fazer dinheiro pra ele Tem uma coisa que ele não precisa É meu dinheiro Pirata Se aproxima As facções piratas Vai ser um saco Se pudessem atacar rights Pада Só passeia É a paradise Eita Vamos to la santuária Arqueiros ficam aqui, aranhas, nossa tem um high ground muito estranho aqui. Nasty skulkers! Nasty skulkers! Eu adoro esse grito dos goblins, é tão bom. A dublagem do Warhammer é muito boa, eu nunca canso de me surpreender. Agora a gente tem o regimento inomado da aranha que pode invocar aranhas e o Hakilik que também pode invocar aranhas. Será que vai ficar forte? Sim! Acabou! Aranhas, movendo rápido! Aranhas! Vamos lutar! Aranhas! Aranhas! Eu sou o melhor! O que a gente faz agora aqui? Aranhas! Invocação instantânea! Aranhas! Sabe dirigir? Sei! Assim, eu prefiro carro automático, mas aqui eu só tenho manual. Não me dão muito bem que embreagem, sério. Aranhas! Não sei! Quando eu tirei cartas, eu tinha medo de dirigir. Mas depois eu fiz aquelas aulas para habilitar, para aprender melhor as coisas que eu tinha dificuldade. Aí eu fiquei de boa. Church, movendo rápido! Senna, Kenan! Quase! Que legal! Senna, Kenan! Move rápido! Move rápido! Meus ladrinhosos com 73 de tacou-par-corpo com magia. Tops! Onde vocês estão? Tem que dar uma volta para descer ali! Esquece! Não vai lá não! Mó rolê! Move rápido! Pegue suas quantidades! Quem está? Guarda! Vamos lutar! Lá não é? Adivinha o que vem aí? Mais aranhas! Vem! Não há nada! Tem tempo para enganar! Esse é o maior! Vai matar eles! Vai matar eles! Vai matar eles! Quem pode nos parar? Vai matar eles! Vai matar eles! Vai matar eles! O que está dizendo? Tudo bem, Edu! Valeu pela presença! Não sei se você está indo dormir. Vai matar eles! Vai matar eles! Vai matar eles! Vai matar eles! Vou matar eles! Apenas me. Vai matar eles! Apenas eles estão prontos! Vamos lá! Vamos tomar eles! Apenas eles estão prontos! Deixem eles! Ela está prontos! Apenas eles estão prontos! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E alguns anos e você tem Tira a velocidade aí para atrapalhar eles E adivinha que vem aí Acertou o pendiz mais aranhas E aí E aí E aí E aí arn E aí E aí Agora tem uns arteiros ali embaixo pra pegar porque eu não sei lá porque tem um mega morro aqui pra descer. Mas bora lá. Vamos pegar aquele cara que está voltando. Adivinha que vem ai? Exatamente, mais aranhas. Pensei que vocês tem a sua habilidade suprema. Está na hora. Os Notchlings! Release os cogumelos! Cadê? Cadê os cogumelos? É legal quando você arremessa. Arremessa cogumelo. Arremessa, arremessa. Ae cogumelos! Tem, 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 tem! Vamos deixar os inimigos doidões e depois matamos eles. Aranhas, pode perseguir ai porque tem bastante inimigos do lado de fora, assim não lembro bem. Estabam! 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 Fala para o Jakarta ir para os tais! Este aqui são os inimigos mortos! Estabamos! Guarda a frente no저 da guarnição! O nobre acho que tá dentro da guarnição, acelerar o máximo aí. Esse arqueiro de armadura leve definitivamente não é da guarnição. Não sei se não vou chegar aqui, mas pode tentar se aproximar. Se não os brancos da crassa eu acho que é da guarnição também, mas só por garantir né. Porque eu não sei do que é o que, então a gente mata. 11, 10... Vê se alcançar a linha já. Ah tá bom vai. Do meu modo né. Tá, ocupa isso aqui. Já peguei o santuário no level 2, maravilha. Então o spoilers aumentou em 15% aí na facção. Talismã da preservação. Reluzente talismã da preservação confere ao portador a capacidade de resistir a ferimentos fatais. Falta quais objetivos pra finalizar. Pra pegar a conquista falta só destruir Tori Vireze e pegar mais um gigante ou alguma dessas unidades aqui. Mas eu não vou acabar a campanha sem terminar esses objetivos não. Eu vou prolongar um pouquinho mais. Ah, vamos tentar pegar mais um gigante. Ah, não, não. Olha só. Ah, eu vou aumentar o apelido. Não vai correr o apelido. Não vai correr o apelido. Só eu vou parar o apelido. Você não vai conseguir um pouco maior do que nunca! só falta de 3 facção e pegar mais uma dessas unidades aqui. Levar a Choupilha e 10 povoados diferentes que pertencem à seguinte raça, Elfos Nobres. Seria bom realmente pegar esse aqui. Não é que eu preciso fazer os objetivos aí para conquista, mas... Estou só esperando você fazer merda aí, Noctilhos. Que eu sei o que você vai fazer. Tive um exército ali para montar um... ou um dinheiro para montar um exército poxa selvagem ali, velho. Toda essa região está com o Torre Virese. Ok, ok. Nos Prata ainda tem 9 turnos, eu não vou trocar nada ainda. Lothurn continua com... O Eltarion. Quem que está em erro com o Eltarion do Vortex aqui ainda? Tiranoqui. E o Tyrion. Ok, espero que o Tyrion consiga sobreviver aí. Embora o Tyrion parece que está bem fraco, né? Ele está em Gaia com a gente, mas ele está muito fraco. Ele tem uma cidade, que é o Vale da Gaia. Caraca, Tyrion. Que vergonha, mano. Em todos esses anos, nessa indústria vital, é a primeira vez que isso me acontece. Tentando roubar a tecnologia do Grom a pança? Você está maluca? Fracasso crítico, né? Tomou um feridão. Lá vem o Ixt de novo na sua rodinha. O Vale da Gaiola não é da Gaia, velho. Você chega lá, você leva a Gaia. Todo mundo que vai lá tentar conquistar o coração da Lario, sai com uma Gaia. Gringor mandou um Ague no Monte Moira Gris. De quem que é o Monte Moira Gris? Não lembro. Monte Moira Gris? Eu acho que é das regiões mais à direita, lá da Montanha dos Anões. Perto das Darklands, não sei o quê. Lá vem o Talaberclan de novo. Cadê meus Manoworks para expulsar eles? Manoworks, Manoworks... 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 Pc explodindo a som de Steam atualizando. Vixi! Cada atualização da Steam você tem que sair de perto, senão explode. Tipo esquadrão de bomba. Tá facção do Belacore aí. Tá pegando uns povos do Império aí, velho. Pode ser da área que essas facções não é importante. Pensando bem, não sei o que a gente estava pensando, chefe. Os Goblin não servem para nada. Podia virar bucha de canhão. Munição mais 50% para a catapulta da perdição. Manutenção menos 20% para Goblins. E envio de vanguarda para todos os Goblins. Top. Vamos colocar... Manutenção menos 10% para todas as unidades é top. Vamos ajudar a montar um exército melhor aí. Além disso... Agora! Só que esse cara aqui está sem cidade agora, né? Ah não, ele ainda tem o portão. Ele não vai se matar ainda. Então vou chamar a atenção desse exército aqui. Para a gente fazer uma emboscada. Se der certo, tome. Se der certo, tome. Um Grom... Aqui já era para estar construído. Se bem que pode construir aqui, já que eu demolei a parada, né? E aqui a gente libera um negócio de catapulta da perdição depois. Bom, essa cidade por enquanto não é ameaça para a gente, porque eles não conseguem recrutar nada aqui. Então vamos para as cidades mais importantes. Como Lothurn, por exemplo. Estão indo! Estão indo mais rápido! Estão indo mais rápido! Estou feijado da espada na minha mão. Toma aqui, eu não vou usar. Pode usar você. Nenhum exército apareceu para defender Lothar. Ou seja, é nós. Helena, indo para o portão, louca, desesperada, em marcha, prontinho para a gente pegar o exército dela e depois só vai faltar o portão. Mas a crassa está praticamente acabada, o portão não dá para recrutar a unidade. Minha loja do Readers está um lixo. Dá para dar um refresh lá, gastando sem moedas, eu acho. Está vindo outros pergaminhos. Por um momento eu achei que eles iriam atacar. Eu também acho que não vale não, mas é só esperar virar o dia. E eles vão atacar mesmo. Tei. Céreo, louco. O cara perdeu o exército inteiro, mas matou. Muito brabo. Esse cara já tem outro full stack pronto ali, ó. Ah, máquina contra a pasta, contra a máquina contra a pasta, é bom demais, né velho? A gente só fica assistindo as graças. No meio deles está uma loucura. Tem cidade com uma esfera, cidade com Belacor, cidade com Orc. Enquanto está lá o Bora chorando de todos os lados. Eu acho que esquece as homensferas, acabaram de ser destruídas ali, flagelou o homem. Bichos viajantes, chegou uma pancada de tribo, essa aqui pode dar some daqui. Some daqui! Some daqui! Some daqui! O que você quer? Eu não posso... Não me põe! Próximo! Se prepara para vir aqui agora... Ahm... Vamos buffar os goblies, né, importante. Se bem que buffa os aranheiros, já tem bastante buff para os aranheiros. Carruagens, garotão, aranha-raknarok. Ué, cavaleiro? Lebanha de squig. Carruagens, garotão, aranha-raknarok. Enquanto você sobe na carruagem, você bate mais e mata mais. Escudo reforçado. Enquanto a liderança estiver alta, você tem armadura e mais bloqueio de projéteis. Interessante, já que o Snotling é a unidade mais tanque do mundo. Vamos lá para pegar aquele portão e Grom, faça as honras. Tem até uma lagarta aqui, não sei porque, mas tá aí. Podia até resolver o tomate disso aqui, mas acho que vai morrer mais gente do que eu gostaria. E não dá para ficar perdendo o exército aqui brigando com todo mundo. Como eu tenho poucos, é fácil de achar. Coloca esse daqui aqui. Vamos subir na muralha aí bonitamente. É melhor a gente atacar desse lado aqui. Se não ativar todos os atos vai ser uma merda. O que aconteceu com uma espada de Kane? Só para saber. Por que não apareceu o evento dela aumentar o poder? Pelo menos eu não vi. E ela sumiu. Algo aconteceu mesmo. Será que eu peguei o santuário? Estando com a espada? Sei lá. No ar agora o cão. Estava com essa espada? Está com essa espada de Kane já está pronta? Estou pronto! Daqui a pouco! Corre! Vamos nos roubar! Aqui, aqui, aqui... Vamos fazer isso! A torre de Lothar não machuca um pouquinho O inimigo que tirou é da minha bruxa Agora estão batendo com gosto na Moravel. 80... 100... Masеть! Ele disse que ia matar! Arruda e p 分, redescenders! Carroça, limpo de minhas espadachinhas aqui. O que é isso? É uma de prata? Nossa, tomou um investido do Grom ali e perdeu toda a vida. Maguinha. Grom é o maior! Dois de vida, Maguinha. Dois de vida, Grom. Deixe-me apoiar, Grom. Deixe-me apoiar os guardaços. Trata-se-me apoiar! É hora de apoiar os guardaços. Eles estão prontos. O que é isso? É hora de apoiar os guardaços. É hora de apoiar os guardaços. Grom está apoiando! Tudo é caos? A gente está atacando com pele verde e os caras falam que tudo é caos... Esse elf está doido Tá gente, meio que apanhou em Esses Goblin com 119 de liderança, é o melhor que eu escolhido Olha o tamanho da hora de liderança do Grom atualmente Eu bufei muito a hora de liderança dele Ele está ali, ele está aqui A hora de liderança dele está até perto da muralha Tão grande que está a hora de liderança dele Sinistro Para quem não sabe, a hora de liderança é esse círculo azul Que aparece em volta aqui Tá vendo esse círculo azul que está aí vendo fora da muralha? Essa é a hora de liderança que o seu general consegue Influenciar a liderança dos seus soldados Para eles correrem com menos frequência Para eles correrem com menos frequência Para o seu��고 Para um comparação Para ele está no centro Para o seu nome, essa é a hora de liderança da Bruxa Mas ela tem também um baixa de coisas que aumenta Então a parte dela está mais contida Está mais no centro da cidade A parte do seu governo Sinto que teria que lançar o famoso debuff Aqui Dizem que dá um close em uma unidade de Goblin pra ver se ainda tem o arco com chicote batendo neles Que na lógica não precisaria deles A única unidade que tinha o arco com chicote batendo neles é os Snodlings Ainda não tem Snodlings nesse exército Goblin normal nunca teve O que é aquele que arremessa cogumelo que eu to usando? O que é aquele que arremessa cogumelo que eu to usando? Goblin normal nunca teve Isso ai era de mod, os Snodlings Duas magias pra tirar a vida ai Olha a vida descendo Duas magias pra tirar a vida Me matou pra pô O Wombo Combo Correram Tá ai Lotern é nossa Eu chuto que essa cidade vai ter como já foi ocupada pelo Eutharion Uns 30 mil de pilhagem vou chutar vai Tchau 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 Tchau